Rafael, de 86 anos, estava com concreto da cabeça aos pés. Ele estava sentado na guarita do ponto de ônibus quando foi atingido por um jato de concreto. Se eu não tivesse óculos, eu estava cego. Se o companheiro meu que está lá do meu lado, que eu não tivesse óculos, eu estava cego. Uma outra criança aqui atingiu a vista, eu não sei o que fizeram dela não. Este outro idoso, de 92 anos, também foi coberto pelo concreto. Uma criança também estava no ponto de ônibus e foi atingida. Este ônibus da linha 42, que aguardava passageiros descerem, também recebeu impacto. A polícia militar informou que o ônibus estava cheio e quatro passageiros foram atingidos pelo concreto e por estilhaços de vidro. A sede do SAMU fica aqui em frente e rapidamente uma equipe de resgate chegou para fazer o atendimento às vítimas que tiveram ferimentos leves. O concreto foi arremessado acidentalmente de um caminhão que estava do outro lado da rua, despejando material em uma obra. A gente está avaliando o que pode ter acontecido, porque essa bomba, nela tem uma pressão de concreto, ela acabou estourando, certo? E veio acertar os ônibus, os pedestres que estavam lá do outro lado no ponto de ônibus. E a gente agora, junto com o pessoal da concreteira, nós estamos avaliando o que foi exatamente o que aconteceu, né? O jato foi tão forte que atingiu também a barraca deste vendedor de picolé. Foi uma pancada, é Deus que revoga muita gente, né? Agora eu tive mais dó, foi do senhor de idoso que estava ali, o ônibus que estava ali, que já estava cheio de gente, quebrou vidro, quebrou, fez uma tragédia doida. Quem passou pelo local ficou assustado. Podia pegar qualquer pessoa aqui e matar qualquer pessoa, né? Ficou assustado? Uai, claro, nosso pai. A empresa responsável pela obra informou que vai prestar assistência às vítimas. Nós prestamos os atendimentos necessários, chamamos o pessoal do SAMU também para prestar o atendimento mais específico para o pessoal que foi atingido. Tivemos boletins de ocorrência que foram feitos pelo pessoal que teve os danos, né? E CETRANS também, a gente tomou todas as providências necessárias, de acordo com que o pessoal não ficasse com prejuízo. CETRANS também, a gente tomou todas as providências necessárias, de acordo com que o pessoal não ficasse com prejuízo.